Olá, chegamos! Prontos para mais indicação? Se não, o momento é esse. Pega caneta, pega papel, pega o que vocês precisarem aí para anotar, porque hoje tem coisa muito legal a caminho. Enquanto a ressolta, a abertura, você já vai se preparando, sentando aí, chamando as amigas, chamando as amigas, chamando quem você quiser. Porque hoje tem coisa muito legal no canal e fica por aí que eu já volto. Ah, achou que eu ia esquecer? Não esqueci não! Volta aqui, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa aquele joinha super e ultra mega blaster importante para a gente. Feito tudo isso, agora sim, bora para o vídeo! Rent, os boêmios Quem nunca parou na frente da telinha e assistiu a um filme musical da Broadway? Principalmente na Sessão da Tarde ou no Corujão? Rent é um dos sucessos que até hoje circula por aí com seu musical maravilhoso. E foi por esse motivo que mais um musical foi levado para as nossas telinhas como um filme. Mas será que ele é tão bom quanto o musical no teatro? Quanto ao que está até hoje em Nova York vendendo uma bilheteria excepcional? Bom, vamos falar sobre o filme, né? Rent é do ano de 2005, no gênero musical e drama. Conta a história de um grupo de boêmios lutando para se expressar através de sua arte e dando ritmo às suas vidas com amor. Tudo acontece no contraste cenário, bairro de Est Village, em Nova York. Esses amigos moram num complexo de apartamento na mesma rua e algo que eles têm em comum? O não pagamento de um ano de aluguel, dá pra acreditar nisso? Pois é, vamos conhecer algum dos personagens principais. Mark é aspirante a cineasta e decide registrar com sua câmera o seu retorno do trabalho. Roger é compositor, mas viciado em drogas e não consegue escrever uma música exatamente há um ano. Maureen, que também trabalha como cineasta e ex-namorada de Mark, o trocou por Joanne, uma advogada de sucesso e muito ciumenta. Temos também Mimi, que é uma dançarina que mais parece uma stripper, mas que também não ganha o suficiente para pagar as suas contas e para completar a sua vida, que é incrível para não dizer o contrário, também é viciada e parece apaixonada por Roger. E a história deles é repleta de tensão, vai e volta e o incomum é que ambos são HIV positivo. Tom, um desempregado que se encontra sem ter onde morar, decide visitar seus amigos Mark e Roger, que pelo que já perceberam não andam também nada bem de vida, imagina a bagunça que isso vai dar. E por fim temos também Angel, um travesti muito querido por todos. Apesar do filme ser um musical extraordinário, confesso que ao meu ver é um pouco longo demais, porém consegue contar a história de cada um dos personagens e como nosso intuito é o casal de mulheres, vocês não vão perder tempo ao assistir, garanto. Claro, se você não tem muita paciência com o musical, então nem tem que ver. O casal Maureen e Joanne nos encanta com seus romances, ciúmes, brigas e meio a história de tantos, elas conseguem dar um destaque especial ao filme. E uma das cenas bem interessantes é no meio de uma festa repleta de pessoas de alta sociedade, as mesmas discutem o relacionamento podendo chegar a um término. Se aconteceu ou não, eu não vou dizer, né, você vai ter que assistir. Quanto a Mark, ele não aceita de forma alguma ter perdido sua namorada para outra mulher. Qualquer fato real com a vida de muita gente é mera coincidência. Acho que não. E sua relação de amizade com Roger deixa muitas suspeitas de eles são gays, mas daí você terá que assistir, óbvio, para descobrir também. E quando eu falei que você tem que curtir realmente o musical, é porque até mesmo a cada cinco minutos os personagens começam a cantar e dançar, como se tudo fosse um grande paraíso. E é assim que suas histórias são lindamente e praticamente ao mesmo tempo contadas. E já sabe, ele tem disponível, pesquisa no Google, mas qualquer coisa é só chamar que a gente ajuda. O Diário Roubado Filme francês de 1992, inspirado num livro de bastante sucesso por lá e em alguns outros países, inclusive o Brasil. O Diário Roubado, que originalmente recebe o título de La Quai Volée, traz a comovente história de uma adolescente do passado, que sonha dia após dia se tornar no futuro uma grande escritora de prestígio, resolvendo assim iniciar sua almejada carreira profissional secretamente praticando aquilo que ama em um despretencioso diário pessoal. Precisamente, um caderninho de cabeceira inseparável, no qual imagina e relata minuciosamente em riqueza de detalhes sem filtro um suposto envolvimento romântico com um amante. Amante esse que, na realidade, seria uma amiga querida pela qual é completamente apaixonada. Até aí nada demais, tudo certo. Porém, com o tempo as coisas meio que tomam um rumo inesperado e perigosíssimo, quando o mesmo acaba caindo em mãos erradas, colocando não somente a amizade em que estão em risco, mas também a paz e a vida da autora, já que estamos falando de uma época de intolerância e machismo ao cubo. Bom, segundo quem leu a obra antes de conferir o longa, ele deixou-o muito a desejar. Já quem optou em tentar o caminho inverso, jura que o adorou e que ele é perfeito. Dúvidas à parte, se você não fez nenhum dos dois, essa é a chance, hein? Ao meu ver, ambos valem super a pena, ainda que o final permaneça entalado na minha garganta. Enfim, precisando de ajuda para procurar, olha o nosso e-mail aí na descrição do vídeo. E é isso aí, vídeo entregue, indicações entregues, já sabe, se vocês têm alguma sugestão de vídeo aqui para o canal, algum conteúdo que vocês gostariam muito de ver a gente falando aqui, é só ir aqui no e-mail, esse e-mail que está aqui embaixo, mandar para a gente que a gente vai atrás com toda certeza. Vai que de repente a gente volta aqui e fala do que você pediu, quem sabe? Então é isso, participa do canal, participa dos vídeos, é sempre um prazer para a gente atender os pedidos de vocês. Beijo meu, beijo da Rê, beijo da Rê. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!